Certa noite, passando pelo Cachambi, as andanças que eu sempre fazia por lá, bater um papo com o Betinho, com o Soliado, ou encontrar alguém lá, né, o Ivo Perereca, estavam sempre lá. Naquele dia, estava meio esquisito lá, entendeu? Só tinha o Betinho fazendo silk lá. Tinha mais uns dois lá, mas o papo não estava rolando muito bem. Aí eu senti que tinha alguém com armação lá atrás do conjunto. Ah, eu conversei, fui logo para lá, né, o negócio era, a gente vive seco atrás disso, né. Falou que tinha, eita, porra, estourou alguma coisa em cima de mim que eu já queria ir lá. Aí foi. E chegando lá, fiquei perplexo, rapaz. Eu vi o Jorge Negão, sozinho, levantando a armação para o cavalete. Aí eu fui saber o que que era. Era a segunda armação do... Que tinha dado problema, do tapete perto. Armação bonita, é, né, ninguém não quer nem perder isso, né. Aí eu fui falar com o Jorge, eu falei, pô, vai sozinho aí, pô. O que que tá havendo, o Jorge? Ele disse, sabe o que tá havendo? Ele fez uma cara assim mesmo. Eu falei, e tem outra coisa, hein. Ele não quer ir me dizer onde é que estão os copinhos, mas eu vou achar. E eu acho que ele achou mesmo. Que naquela noite, o balão, a armação foi lanternada. É, que chegou mais gente, né, porque ele sozinho, ó. Foi uma armação grande daquel. E... Conseguiram lanternar a armação. E o balão tava sendo pego pra levantar a armação, né. Já tava tudo no esquema, mas... Olha, rapaz, isso rolou a noite toda. Foi muito trabalho. Foi o tempo de eu sair em algum lugar que eu não lembro o que que era. Eu acho que era até um domingo já, a noite. E... Voltei, estavam lá ainda, e preparando, agora não sai mais daqui, ó. Aí fiquei até o balão sair. Até hoje eu não sei o que que estava acontecendo. Houve alguma coisa que eu também não quis me... Introduzir num assunto que não é... Isso era particular dele, né. Mas eu sei que o Jorge conseguiu. O Jorge era um leão, né. O Jorge em balão, pô, era o cara que... Ele merece todos os elogios lá no Caciomir. Porque eu sempre encontrei o Jorge praticamente sozinho. Quando foi a antena do... Quarenta metros, passei por lá à noite também, ele estava fazendo. Estava ele lá no chão, amarrando aqueles bambus verdes, pesadão. Mas o resultado, o balão subiu do tapete, já clareando o dia. Foi muito trabalho, foi a noite toda trabalhando. Até que eles aprontaram. E aí faz cabreço, coloca a antena no lugar. Pô, é uma história comprida pra caramba. Mas o balão saiu quadra clareando. Mas... Saiu. Foi o segundo tapete perto.